Ressuscitou e vivo está Um dia que regressará Me salvou pela graça Com o seu poder me libertou E dos pecados me salvou Pela graça sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou com graça Cristo vive o eterno Para todos sempre Ele reinará Ressuscitou e vivo está Bom dia que regressará Me salvou pela graça Com o seu poder me libertou E dos pecados me salvou Pela graça sou livre Graça, preciosa graça Maravilhosa graça Maravilhosa graça Ele me salvou Senhor Senhor Tua graça me faça Senhor Pela graça Graça, preciosa graça Graça, preciosa graça Graça, preciosa graça Graça, preciosa graça Graça do Senhor Graça, preciosa graça Maravilhosa graça, Ele me salvou com graça Cristo, Filho e o Eterno Para todos sempre, Ele reinará Ele reinará, Senhor